Às vezes a gente não quer assim, chamar um pouco a atenção, mas quando a missa está sendo celebrada, quando um padre fala, quando eu estou falando, eu acho que uma mãe não deixa a criança gritar na frente, porque tira a atenção da oração. Não é possível isso. Tem que saber que é muito mais válido cuidar nessa hora do que ficar e não deixar os outros escutarem o que o padre fala e o que eu falo. É isso aí. A gente não gosta de falar isso, mas tem que ser assim, porque senão daqui a pouco, cinco, dez crianças chorando, como é que vai sair as palavras do sacerdote? Uma das coisas que nunca foi revelada, hoje foi revelada para mim, eu acho que é a primeira vez que essa parte aqui está sendo revelada, porque nós temos conhecimento que o primeiro papa foi Pedro, e isso é o que está na Sagrada Escritura. Mas hoje a revelação mostra um pouco diferente. Como papa, ele foi o primeiro, mas cuidar foi José. José que recebeu o primeiro cargo de cuidar do filho de Deus. Para você ver como é bem explicado a mensagem de hoje. Só tu tem, só tu tens o direito de conduzir de conduzir este pequeno rebanho. 23 de dezembro de 2015. A igreja primitiva, eu sou o patrono que Jesus passou a mim na direção de São Pedro I. Há sempre uma conversão entre nós dois, porque antes de Pedro, junto já eu estava cuidando de Jesus menino. Como foi o primeiro a cuidar dele. Então fui eu que fiz toda a sua vontade, sem tirar o que Pedro recebeu, a chave. Esta ficou para ele cuidar do seu rebanho. Vê, meu irmão, papa Pedro II, tu também recebeste este cargo, chefe da igreja primitiva, que não vem se misturando com todos esses que vêm em direção errada. Para começar, um só deve ser o líder. Mas o adversário sempre se mete onde não é chamado. Mas para os filhos da luz, ele não serve para ser o que não é. João Paulo II, ao deixar o seu cargo, ele já sabia que iria entrar um que era seu inimigo, como agora são dois. quando o peso da consciência pesa demais, pesa demais, os dois já sabem que o fim será triste, porque extrapolaram todos os mandamentos deixados, escritos pelos profetas. nesta demanda, todas as nações estão com eles, sem saberes o que está acontecendo por detrás das cortinas. Tu, porém, meu irmão, tudo como deve ser esclarecido, vens falando, mas os adversários querem que seja apenas um zé ninguém, que eles dizem que eu sou. Mas quando Deus, nosso Pai, põe sua mão, ninguém pode tirar dele. Veja que fui eu, o primeiro a cuidar do menino Deus, como o meu cargo já estava quase no fim, Jesus, então, deixou a Pedro I a chave do seu reino, e que agora está contigo, irmão, papas, Pedro II, só tu tens o direito de conduzir este pequeno rebanho, que já está quase na hora de irem todos rumo ao infinito para cada um receber o seu galardão. Prêmio este que dá o direito por serem filhos da luz, conforme for escolhidos estes que vêm que acompanhando por hoje é só, irmão, eu sou o que cuidou do menino Deus, São José e Papa Pedro II. nunca tinha sido esclarecido isso, não é? Quer dizer, na direção porque Jesus subia ao céu, então ele deixou a Pedro. E, no entanto, que José, no meio de tantos, tem uma mensagem que ele passou, só a varinha dele é que floresceu, a dos outros quebraram e jogaram fora com raiva. Então, é o que vem ocorrendo. O mundo todo está na esperança, os canais de televisão, tudo, transmitindo o de lá. Mas tem algum significado aí nesse meio, eu não sei desvendar, mas existe. Desde que eu conheço por gente, eu nunca vi surgir um Papa por esse lado de cá. Nunca. Sempre é lá. O país europeu é por lá que vem o Papa. E por que que agora vem aqui logo pertinho do Brasil e da Argentina? Alguma coisa tem que ter no meio, algum significado tem que ter no meio. Eu tive uma visão e um sonho muito forte. No morro ali, quando vocês vêm para cá, tinha um gigante enorme e nesse lado de cá tinha outro gigante enorme. Quer dizer, um do país europeu, outro aqui pertinho do Brasil e todos os dois tombaram. Também não pude desvendar o sonho, mas foi real que eu vi. Todos os dois caíram. Então, para mim, do modo de pensar, é o que vai acontecer. diz aqui que ele já sabe o problema que vão ter. Já diz que um deles já declarou que logo, logo está deixando seu cargo. agora, agora nós perguntamos para os católicos, apostólicos, romano, o que é que traz de bom de Roma? O que é que traz de bom? Um homem que desafia Deus, será que essa pessoa tão cega ou é por causa da parte financeira que que grandes países se envolvem com as coisas materiais e não com as coisas espirituais? Sim, porque se envolve só com coisas grandes? Ele está certo, ele não está errado, porque ele dirige a parte do dinheiro, da minha parte eu dirijo aquilo que Jesus vai escolhendo e mandando para andar junto comigo. São essas coisas nós devemos devendar bem que realmente nós temos no caminho mais certo que existe. Eles exploram tudo que pode, aqui não existe exploração. Eles aceitam tudo conforme o homem determina e eu só aceito que Deus manda então não tem que ter dúvida a dúvida está no coração quando a pessoa não larga dos seus bens materiais não vai me perdoar isso aí não é para mim pois é é o que chega o capitalismo como tem na mensagem o mundo capitalismo não é o mundo cristão o mundo verdadeiro cristão é aquele que acompanhar o Jesus e que não se preocuparam mais com nada andando junto com ele naquelas relvas e onde ele teve compaixão viu que o povo estava ficando fraco e deu alimentação mas os egoístas não só pensam no futuro no capital só pensam mandar coisa lá para cima não pensam pegar aquele dinheiro e distribuir aonde está a falta de alimento de estrutura é uma coisa que incomoda eles essa igreja que incomoda eles vocês pensam que não incomoda porque que antes agora do natal foi abrir a rua e deixar numa lama se fosse uma deles ah isso aqui estava é uma joia então tudo que é de deus incomoda gente incomoda mesmo é pena mas é verdade quando você pensa estou pensando em deus estou pensando em deus estou pensando no amor você esquece mais do capitalismo do capital que você tem porque é triste ele me disse meu filho tu já merecia muito muito mesmo só não te dei para não subir a tua cabeça para não querer mais e mais e mais e mais é por isso que eu não te dei porque o mundo hoje está assim a maioria da humanidade não parece assim que não e só isso aqui eu não aceito eu quero é mais eu quero é mais aonde o filho vem matando seus pais que só dá isso na televisão para ficar com a fortuna aonde os padres que deveriam ser representante de cristo pegar o instrumento e sair fazendo show por aí tudo isso é ganância tudo isso é que a pessoa não está satisfeita pelo que ganha foi o que juda fez não estava contente pelo salário que jesus ia dar a cada um e deu e juda não isso é pouco para mim eu quero mais aonde vendeu traiu jesus e agora é o mundo inteiro traindo jesus numa época dessa quase véspera de natal que é amanhã se vê na televisão se escuta na televisão a preocupação com a ceia de natal não se vê falar em jesus não eu tenho que fazer a comida outra não a minha vai ser assim não a minha aí vou lá comprar a comida toda especial não se vê não vamos fazer uma noite de natal em oração se preocupar com deus mas não é o luxo e a vaidade jesus não fez isso se ele fosse como é hoje ele não daria só o pãozinho e peixinho ele tem poder de multiplicar coisas gostosas mas ele fez a multiplicação de peixinhos de pão mas os que pensam do lado material não fazer uma ceia meu deus do céu pois olha pra mim seria até que eu não posso mais seria um pirão com linguiça encher a barriga só que a situação não deixa mais pra quem pegou a diabetes como eu peguei eu não sei não dá pra entender é uma parte que eu não entendo jesus sabe que eu vou até o fim entregar a chave e por que que deixou essa tal dona bete entrar em mim né pô eu não dá pra entender às vezes eu fico pensando jesus como é que o senhor vai usar o instrumento meio 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 não dá pra entender eu tenho que ir até o fim mas eu tenho que ter saúde mas não tinha de repente apareceu é obra de deus obra de deus só pra quem não tem deus no coração obra do inimigo ele faz de tudo pra atrapalhar faz de tudo a madre a santa madre paulina primeira santa do brasil santa catarina o que ela sofreu disse que não sei lá cortou perna isso aí os dedos e tão forte que era a diabete como ela sofreu essa essa irmãzinha e tantos outros sofreram mas tudo pra tirar o instrumento da mão de deus agora só que tem na mensagem que ele diz tu eles não pode tirar nem o inimigo não pode tirar sim natural quantas vezes eu passei pela morte meu deus um dia lá em joinville eles eram tudo pequenas crianças a ladri chama bento senta na mesa aí eu digo só deixa eu ver essa reportagem na televisão só o mentinho só não mas está na hora só o mentinho foi só fazer aquilo um de cima do morro sentou um tiro pegou no na buzão de gás e ia atravessar eu e a graziele que eu estava com ela no colo vê quantos perigos eu passei na minha vida e tantos e tantos outros então gente a gente olha para o lado muito mais fácil pelo lado difícil às vezes não dá para entender mas se deus é tão bom porque que a gente está passando por esse problema é é fácil de dizer né ele sendo dono de tudo tem que passar pelo maior problema por causa de nós isso ninguém olha cresceu nasceu cresceu como uma criança o jovem bonito forte não tinha e nunca teve doença mas os homens malvados quem crucificou o sumo sacerdote pelo menos que eu conheço está na bíblia o sumo sacerdote e agora está no fim quem está abandonando ele dá para saber quem está abandonando ele sim porque se tivesse sacerdote como temos aí o padre Rom e agora o padre José veio ajudar estaria aqui junto conosco mas não eles não dão esse gosto como não deram o gosto para Jesus como não deram o gosto para quando veio anunciando João e agora o fim está acontecendo a mesma coisa mas eu tenho certeza certeza mesmo absoluta que a qualquer momento tudo pode ser ao contrário eles serão os últimos e nós seramos o primeiro em nome da Santíssima Trindade vocês que estão aqui lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia Amém 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 Obrigado.